Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você cruzou, troca de cabeça, teremos 3 minutos de acréscimo. Autoriza Vinícius Araújo, bola rolando está valendo. Público presente na partida de hoje, 80 mil trezentos espectadores, recebe com liberdade, recupera. Paulo Henrique Ganso, Keno, aí dominando, trabalhando, Marcelo, o juiz olha,